E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Cleguita Professor de Violão e aproveita o ebook aí, esse ebook aqui que tá de graça, tem um link aqui na descrição, corra lá antes que termine o prazo aí que eu deixei um tempo limite aí pra você tá ganhando de graça, esse ebook tá sensacional, tá bom? Olha só galera, uma novidade aqui no meu canal, que agora as cifras vão aparecer na tela, você vai aprender com muito mais facilidade e eu também tô postando vários vídeos lá no meu Instagram, é uma conta nova no meu Instagram, só tenho essa conta, tá bom? E se você quiser me seguir, curtir meu trabalho por lá, que tem vídeo lá que eu não posto aqui, é o primeiro link na descrição, tá bom? E pra você tocar essa música inteira, você vai aprender quatro acordes, fácil e fácil, e só um ritmo pra gente tocar essa música toda E como você sabe, nessa versão simplificada eu tiro as pestana, e pra isso eu tive que baixar um tom e meio da versão original aí do João Gomes e você sabe que as músicas do João Gomes não é tão altas assim pra cantar, e ela ficou bem baixa nessa tonalidade que eu vou fazer aqui que é de Lá menor, tá bom galera? Mas se você quiser cantar no tom original, tocando com esses mesmos acordes, é só arrumar um capotrache e colocar na terceira casa e fazer os acordes do mesmo jeito que eu vou ensinar hoje pra vocês, tá bom? Então vamos lá, os quatro acordes são esses aqui, Lá menor E esse Fá aqui sem pestana Essa é a sequência da música que você vai tocar do começo até o final, tá bom? Lá menor, Sol, Ré menor e esse Fá, tá bom? Eu vou passar também o ritmo e no final a gente toca a música todinha que é só isso, tá bom galera? E o ritmo galera, é só uma variação que você vai fazer em cada acorde Você vai tocar uma vez nessa sequência em cada acorde, tá bom? Fica assim ó Se você tocou aí comigo, parabéns, você já sabe tocar a música Agora é só acompanhar pela cifra que vai aparecer aqui na tela E achou fácil galera? Olha só, por favor, não deixe o YouTube derrubar meu canal A galera que assiste meus vídeos e não deixa o like O YouTube entende que você não gostou Mesmo que você tenha gostado O YouTube vai entender que você não gostou E vai fazer meu canal cair Saiba que você que tá assistindo meus vídeos Tá assistindo, tá aprendendo Mas não deixa um like e não se inscreve no canal Você tá contribuindo pro meu canal cair galera E assim futuramente não vai valer a pena tá gravando vídeos aqui pra você Se você curte o meu trabalho galera Deixa um like aí e se inscreva aí no canal Pra me incentivar a tá trazendo mais conteúdos aí pra você E também tem um grupo VIP aí do WhatsApp Que tá aqui um link na descrição e também tem aí do Telegram Tá bom? Participe, tá bom? Agora a gente vai tocar a música em toda Lembrando que eu vou colocar a cifra aqui na tela pra vocês, tá bom? Então vamos lá Falei de amor, você não entendeu Até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu me entretei, entrei de coração Ao saber ali que morava tudo Vou dar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Beleza galera? Lembrando, se você quiser tocar no tom original É só você colocar um capotrache aqui na terceira casa E fazer esses mesmos acordes que eu tô fazendo aqui Beleza? Espero que você tenha aprendido Galera, se você conferiu essa aula até aqui E gostou, comente aí Eu aprendi de primeiro Ou comente aí que gostou da aula, tá bom? E vai lá no meu Instagram Se você puder printar aí E me marcar lá no Instagram Vídeo novo do Playgui Me marca lá Que eu vou repostar lá nos meus stories, tá bom? Valeu galera Confira mais vídeos aí do canal pra ajudar Compartilha aí também pra ajudar Não esquece do like Não deixa o YouTube derrubar o meu canal, tá bom? Confira essas coisas que estão aparecendo aqui na tela Se inscreva aí no canal Ative as notificações em tudo Pra não perder nenhuma aula E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo